Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Um vídeo diferente do que a gente tá acostumado, mas ainda é de World of Warcraft Então sejam bem-vindos, se puder se inscrever pra poder ajudar a gente a crescer Eu agradeço demais, também considero se tornar um membro aqui do canal Porque o pessoal que se torna membro também ajuda muito Já aproveitando pra agradecer todos aqueles que assinam aqui E ajudam a gente a pagar as contas no fim do mês Tamo junto rapaziada, um beijo pra todos E vamos de react aqui nesse Dragonflight Legados A gente tem dois episódios já de Legados pra poder assistir Eu não assisti nenhum ainda, e eu vou assistir com vocês, tá bom? Lembrando que eu não vou passar de uma vez, talvez eu dê pause pra poder falar sobre alguma coisa Pra falar alguma coisa que eu achei interessante e tudo E aí, de resto, vamos ver se é da hora Eu acredito que sim, porque a Blizzard manda muito nessas animações que tem em começo de expansão Beleza? Então sem mais delongas, vamos dar um playzão aqui Fique confortável Já começa um dragãozão, doideira É o Dractear? Cara de Dractear chegando ali? Peraí, 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 tá meio zoado Tá meio mais ou menos essa qualidade aqui, hein? Aquele cara O Dractear traz muitos mistérios E poucas respostas Parado aí Quem é você? Sou aquele que será o seu guia Diga-me Do que você se lembra De antes? Meu general Uma batalha ferrenha Então eu me vi Aprisionada Na escuridão Mas agora Quem que é esse povo? Quem que é esse povo, mano? Está livre O que é você? Venha Venho muito a lhe mostrar Para preparar você Para os desafios adiante Legados, capítulo 1 Só uma pausa aqui, mano Tudo que eu vi ali me lembrou o Naruto, tá ligado? Está parecendo que o Naruto está conversando com a Kurama E aí, depois ele faz um Rasenga no final Não sei porquê Vai estar muito parecido com o Naruto Este lugar É tão estranho Onde estamos? O mais importante é quando Não onde Muitos milhares de anos atrás Quando o mundo era Jovem Azeroth Abrigava os ancestrais dos dragões Feras primitivas Governadas por instintos primevos Porém Em alguns Acendeu-se a centelha da inteligência Pensavam Falavam E sentiam Com mais intensidade O que isso tem a ver comigo? Se não fosse por eles Seu povo Não existiria Cara, muito louco, né, velho? Assis Proto-dragões Surgiu um monstro Galagrond A história da Galagrond Mano, deixa eu só falar uma parada aqui pra vocês É... Esse estilo Eu gosto muito desse estilo de arte que a Blizzard faz Porque fica tudo desenhado Eu particularmente Eu amo arte Pintura digital Essas paradas Por mais que eu não seja bom Eu gosto muito Então ver esse trabalho sendo feito aqui Numa forma de animação de vídeo Eu acho sensacional Tá? Por mais que Eu acho que a Blizzard poderia fazer isso aqui De maneira Igual ela fez o trailer da expansão, né, mano? Aqui tá parecendo que ela faz um bagulho meio economizando Meio... Como ela vai lançar vários vídeos Então ela faz uma maneira mais... Que talvez fique mais barata Que eu acho que fazer o desenho assim E pular por takes É mais barato que fazer uma animação completa Então, né? Não sei Mas eu gosto muito também desse estilo aqui Beleza? Olha o dragãozão Esse é louco, véi Puta que pariu Cuja ânsia insaciável Teria consumido a todos Olha o tamanho do bicho, véi Quando o destino de nosso povo ficou em risco Nós cinco Deixamos de lado os instintos do medo E da autopreservação E nos unimos para combater O Leviathan Nossa Então... Você estava entre eles Nossa, dá até repito, véi Ele é muito grande, mano Pela nossa coragem Arriscar tudo para salvar o mundo Nós recebemos uma dádiva dos titãs Fomos transformados em algo Maior Caralho, eu estou arrepiado, véio Meu Deus, mano Juntos Nos tornamos Aspectos Líderes das Revoadas Dragônicas Os Protetores de Azeroth Com o tempo, assumimos estas formas paisanas Para nos comunicar com as raças mais jovens Por que você me mostrou isso? Eu sou Nosturmo Fui o aspecto da Revoada Bronze Meu destino é ver todo o tempo E agora uma ameaça É a crona dos dragões, tá ligado, mano? Um antigo inimigo está de volta Vocês tomarão parte nos eventos que virão E terão de fazer uma difícil escolha Como nós Eu não sou como você Não Minha história já está escrita Mas a sua E a de todos os drag-tears Está apenas começando a se desenrolar Nova raça pra nós, porra Nós já sabíamos que ia ter nova raça Mas, porra Vendo assim, mano Caralho Olha que da hora, mano Desenhar Estou até chorando Você está louco, velho Olha que louco A arte, o concept da arte Assim, aí você vai ver em game É aquela Aquela lagartixa com asa, velho Tá ligado? Não sei, mano Mas, puta que lá merda, cara Que doideira Olha aqui, a gente já vai assistir O segundo logo em sequência Mas, putz Esse combate aqui e tal Ele falou que eles têm uns Que foram abençoados com a dádiva da inteligência E tudo, né? E, cara Esse bicho aqui, mano Olha a diferença Teve que se juntar vários contra ele mesmo Eu não manjo nada de lore, né, velho? Mas, tipo, assistindo o vídeo assim A gente começa a ter um pouco da noção Do quão grandioso é a história do WoW Lá atrás, tá ligado? Lá atrás A gente acha que Shadowlands Essas paradas, assim É muito insano Mas, porra Os primórdios, mano A época dos deuses antigos Todas as paradas Que aconteceram Quando a Azeroth era jovem Como ele disse aqui Recomendo demais, velho Vocês comprarem aqueles livros do WoW lá Pra poder acompanhar a história Eu até tenho um aqui Eu só não sei onde que ele tá É o Crônicas, né? Esse Crônicas aqui, ó Mano Recomendo muito Tá? Recomendo demais É que tá o Ring Light ali Não dá pra ver Esse livro aqui Ele conta todas essas histórias Que aconteceram Desde os primórdios Então É legal Principalmente pra você Que gosta muito do game Beleza? Então Cara, eu só queria que mostrasse Um pouco mais dessa batalha aqui, hein, velho Essa treta aqui Eles deram uma cuspidinha E ele caiu Eu não sei nenhum nome Desses aspectos Não sei nada E Aqui no final A gente tem o Dracteer Na primeira aparição dele No No vídeo Cara Vamos ter duas classes, né? Vocês estão ligados Que a gente vai poder jogar de healer E de DPS Com essa raça aqui E Eu tentei baixar o beta Eu tentei baixar Eu achei que o beta tava E ingênuo, menino Eu achei que o beta tava liberado Pra poder fazer conteúdo pra vocês Eu baixei Só que infelizmente Ele Ele libera por um tempo só, né? Eu não consegui jogar Queria criar meu Dracteer já, velho Queria ver como é que tá Mas não tem importância A gente espera até dia 15 agora Dia 15 a gente já vai criar O nosso Dracteer No servidor oficial E aí, enfim É só alegria Vai ser só dragão Pra tudo quanto é lado Todo mundo criando Vai ser doideira Vamos lá, manos Segundo vídeo, então Do legado dos dragões Do Dragonflight Legados Capítulo 2 Let's go Let's da lei Como se chama Minha jovem Brazatau Uma das comandantes Dos Dracteers Aí, aquela mina do primeiro Você nos conhece? Vocês são uma raça De bravos guerreiros Como nenhuma outra Em Azeroth No devido tempo Poderão se tornar fortes Como nós fomos antes Antes? O que aconteceu? A ânsia por poder Trás perigos Não conseguimos Ver a escuridão Entre nós Capítulo 2 Eis aqui As ilhas do dragão Olha o próximo mapa Que a gente vai Nosso auge Nós, Aspectos Queríamos criar Um farol de esperança Para todo o mundo Belíssimo Neutário Meu generão Naturalmente Cada um tinha seu papel Nossa Caralho, olha o Mano Olha o estilão Do Neutário Velho Putz Olha que da hora Velho Mano Vê assim É muito louco Alex Traza Nossa razão Nosso coração Nós éramos como irmãos De uma mesma ninhada Ou assim parecia Porque não ouvimos Os sussurros corrompidos Que seduziam Um de nós Mano Eu sempre achei Aproveitando que mudou de cena Eu sempre achei confuso Esses bagulhos Das revoadas Tá ligado De dragão Cada um de uma cor Cara E é uma das paradas Que tem no livro também E eu li E falei Mano Mas que doideira Confuso pra caramba Você não sabe Quem que é quem Qual que é a responsabilidade De cada um E aí você tendo A visibilidade Assim Tipo Em um vídeo É É muito esclarecedor E aí por isso Que eu faço uma pergunta Pra vocês Que não quer calar Por que que a Blizzard Ela fez Um filme Com personagens humanos Fez um só Nunca mais mexeu com nada Abandonou O cinema Sendo que ela podia fazer Série Mano Faça série pra Netflix Pode ser até desse jeito aqui Cara Se não quiser gastar dinheiro Com animação Faça uma série Com desenhos assim Tipo Alternando entre FPS Entre os quadros Mostrando os quadros Das artes e tal Mas mano Faça mais histórias Que a gente possa acompanhar E ver tudo que aconteceu Pega lá desde o comecinho Desde que Azeroth Era um bebê Desde que Azeroth Foi descoberto Criado Sei lá Como é que nasceu Azeroth mesmo? Agora não lembro Sei que Azeroth Tem a alma De um titã E aí os Deuses antigos E os Os deuses antigos Queriam absorver E os E os E os Outros caras Queriam proteger Alguma coisa assim Os Quem que É os deuses antigos E o Quem que deu a dádiva Pra eles aqui Acabou de falar no vídeo anterior Que eles receberam a dádiva De Odin Quem Ai mano Tá dando branco Deu um branco na minha mente aqui Calma Estruturar O que eu tô querendo dizer É que por exemplo Tá ligado o Odin né Que tem no Ele É um Desses caras Que vieram pra Azeroth Pra ajudar A proteger dos deuses antigos né Até que a Alma Mundo Se desenvolvesse Nessa parada Então A única coisa que eu queria Era uma série De respeito De World of Warcraft Olha o Cyberpunk Mano Você já assistiu a série Do Cyberpunk Eu tô jogando Cyberpunk No Play E eu falei Mano Eu vou assistir a série É Mesma empresa Tudo correlacionado Tudo que tem na série Tem no jogo Né Explica algumas coisas Que acontecem no jogo E o jogo explica algumas coisas Que acontecem na série O Odin Tinha que ter isso né Ainda mais um Um jogo Que tem tanta Tanta base Tuma comunidade tão grande Quanto é o World of Warcraft Tá Vamos continuar aqui Desculpa ter parado Por muito tempo Demônios invadiram Azeroth Os aspectos Se lançaram em defesa Do mundo Como sempre fizemos Sem saber Se veríamos As praias De nosso lar Novamente Neltário Liderou a defesa Contra os invasores Mas pela primeira vez Nossas forças Ficaram Inadequadas Nossa Muito louco Olha isso E nos desesperamos Então quando nosso irmão Neltário Garantiu Que com nossa ajuda Poderia forjar a arma Que ganharia a guerra Nós simplesmente Confiamos E assim retomamos A batalha Contra os demônios Apenas para ver Neltário Agora sob o nome De Asa da Morte Voltar-se Contra seu próprio povo Nossa senhora Nós não antevemos A traição Porque simplesmente Não queríamos acreditar Mesmo depois De tanto tempo A dor da traição É pior Do que as cicatrizes Que ele nos deixou Esse não é o líder Do qual me lembro Como saber Que não foram vocês Que o provocaram Não viu muita coisa Durante seu Confinamento Mas as areias do tempo Revelam verdades Minha jovem Até as amargas Confie Nos seus olhos Nossa mano Os campeões de Azeroth Enfrentaram O Asa da Morte Pela última vez Ele estava Tão tomado Pela loucura Que não previu Aquilo Que sacrificaríamos Para detê-lo Que a arma Que forjamos Juntos Seria a sua Completa Destruição É mano Final de cataclismo Não havia Não havia Nenhum outro caminho Asa da Morte Teria destruído O mundo Para impedi-lo Nós Aspectos Abdicamos De nosso poder Nossa Imortalidade Nosso papel Como protetores De Azeroth Foi uma Troca justa Você quer algo De mim Não é Junte-se as fileiras É O meu dom Você que completa 18 anos E é um dragão E deseja Proteger E o meu fardo Percorrer os caminhos Do tempo Mas existe um momento Crucial Que foi Escondido De mim E só você Pode me guiar Até lá World of Warcraft Dragonfly Dragonfly Baby Puts, velho Que doideira, hein, mano Mano do céu Que sensacional Gostei de Ó, meu wallpaper É um fucking anão, né, velho Vocês estão ligados Pra quem quiser ter Esses wallpapers aqui Chama um wallpaper Engine O aplicativo Tem na Steam Últimas considerações Considerações finais Manos Eu sentei pra ver Esses vídeos Eu não tava entendendo nada Não tinha me preparado Pra magnitude Que era Tudo isso Que seria mostrado Então Primeiramente Os dois vídeos Já me hyparam Em criar um Dracteer Acabou Apenas isso Porque Assim Se eu olhar A raça E falar Nossa A raça é meio feinha, né É uma coisa Mas agora você tem Um background Da raça De onde que ela Vinha, tá ligado Você tá Tendo em vista Que o O general deles Era o Neutário Mano Nossa Da hora Eu nem sabia Que o O Asa da Morte Chamava o Neutário Pra vocês terem noção Pra vocês terem Uma ideia De quanto que eu sei De lore Mais velhos Que sensacional Mano Falar pra vocês A Blizzard Acertou em cheio Nesses vídeos Eu espero que tenha Vários outros Porque eu quero Assistir todos eles Pra poder Entrar no clima Da próxima expansão Até o dia 28 Né velhos E tô no hype Confesso pra vocês Que eu tava Meio cético Tava um pouco Segurando um pouco A emoção ali Porque Um pouco de medo De me decepcionar E tudo E aí Depois de assistir Esses conteúdos Depois de ver Algumas gameplays De prepet Ver a questão Do pvp Como é que tá Ver a Blizzard Tentando melhorar A questão Da árvore de talentos Na questão De Que mais Que outra melhoria Da hora É da interface Que foi bacana Pra caramba Também Né Tentar melhorar Os balanceamentos De pvp Só que isso aí É um pouco Mais complicado Mas Eles tão sempre Trabalhando a respeito Disso E Eu acho que Dessa vez Eles tão tentando Acertar Né mano Não sei Já pensei isso antes E pode ser Que eu esteja Me enganando Mais uma vez Me iludindo Mais uma vez Aqui Como eu sou uma pessoa Positiva Vamos torcer Pra que seja A melhor expansão De todos os tempos De World of Warcraft Supere O LK Porque a gente tá Precisando De uma expansão Com Tanto Como é que eu vou Dizer velho O LK Ela foi uma expansão Muito da hora Que a gente precisa De uma expansão Que tenha Um público Grande O pessoal Goste Tanto pra poder Comparar Em questão De qualidade Uma e outra Por mais que eu Goste muito De Pandaria Mas é isso Beleza rapaziada Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o like No vídeo Se puder A noite Talvez façamos Uma live Hoje das 7 Às 21 Das 19 Às 21 Então eu já vou Deixar programado Aqui no Youtube Pra vocês Tá bom Um beijo Pra todo mundo Obrigado por Terem assistido Esse vídeo Mesmo que você Já tenha assistido Em outros canais Mesmo que você Já tenha assistido Sozinho Aí na sua casa Contemplando A magnitude De World of Warcraft Agradeço de coração E pretendo fazer Outros reacts Aqui Outras coisas Conforme a Blizzard For lançando material Pra gente Tá bom Acho que é um conteúdo Bem divertido Bem legal De se fazer E vou trazer mais Aqui pro canal Tá bom Então próximo vídeo Gameplay E é nóis Beleza Beijo Valeu Falou Valeu